Música Vem Alê comigo Vem aqui, olha Conta um pouquinho pra gente o seu envolvimento com o lutador de MMA Jaime, Jaime Porretão Eu sou o príncipe Por que você se envolveu com ele? Eu estou me confundindo Os noticiários, filma Alê, por favor Para, vocês estão me confundindo Seus fãs mesmo assim te seguem, o que você acha sobre... Você é o que é dele? Presidente do fã clube Depois que ele saiu do armário Ele veio para o nosso time Saiu do armário Ficou melhor ainda Ele assumiu Assumiu o seu caso Ele assumiu o seu caso Olha, ele brinquinho Por que esse envolvimento tão... Conta um pouquinho pra gente Jaime Porretão, o que ele acha? Seus fãs continuam te seguindo Seus fãs continuam te seguindo Para, sai daqui, vai Eu quero um beijo Por que agressão? Por que agressão? Se você estava se envolvendo com ele Para com isso Ai, não acredito Venha, vem comigo Vem Alê, vem comigo Eles continuam te seguindo Mesmo sabendo do seu envolvimento com mulheres Calma, calma, calma Filma aqui, Alê Explica para os seus fãs Por que esse envolvimento com mulheres Mostra, eu não tenho nenhum fã Isso é uma calúnia Isso é mentira Ela não se envolveu com mulheres não, tá? Isso é calúnia Eu acompanho o Twitter dela Toda a imprensa está aqui pra comprovar isso Venha Alê comigo Meninos, eu não acredito É ele, é ele, é ele Eu não acredito Não, eu não acredito É você mesmo Venha Alê, vem Alê Espera Eu sou o presidente do seu... O que você tem a dizer aos seus fãs Sobre o seu envolvimento com o lutador de MMA Jaime Porretão Não, não, eu vou defender você, tá? Isso é uma mentira É uma calúnia da internet Eu sou o presidente do fã clube Ele assumiu esse lado gay Saiu do armário Saiu do armário e veio para os quadrões com a merda Saiu do armário e está se envolvendo com o Jaime Porretão Ele te dá bastante porrada Eu não acredito Venha Alê, vem comigo O que você tem a dizer aos fãs Sobre o seu envolvimento com mulheres Vocês estão me confundindo com algum... Mentira, mentira Está na imprensa Você se envolvendo com mulheres Fotos, você beijando as mulheres Você é cafetina Que que é isso? Cafetina Que babada é essa? Que babada é esse? Alê, filma Mentira, olha Olha a reação dela Conta um pouquinho pra gente Chega, chega É ele, é ele Não Não tem medo Olha, eu tenho Toma, porra, deixa eu chegar Olha, eu sou seu fã Eu tenho todos os seus BBBs Oi, estou com seu envolvimento Com aquele lutador de MMA Jaime Porretão É verdade Saiu nas notícias Queremos saber Confundindo Vocês estão me confundindo O que sua família fala sobre sua sexualidade? Gente, não sou eu Você é gay E mesmo assim os fãs continuam te seguindo Conta um pouquinho pra gente Cara, eu sou o presidente do seu fã clube Você é alegravo aqui Conta um pouquinho pra gente Gente, eu não conheço Os fãs mesmo assim te apoiam Sabendo da sua sexualidade É isso mesmo? Não sou eu Não sou eu Gente, eu sou eu Quem é assumida é isso mesmo É a pessoa errada Olha, eu peguei o pelinho Eu peguei o pelinho dele Os caras estão me irritando Ai gato, vem cá Eu sou o presidente Vem a ler, grava Grava a ler É ele É ele É ele É ele Não acredito É você mesmo Ai, eu não acredito Vem a ler, vem a ler Eu não acredito Ai, meu Deus do céu Oi O senhor não tem vergonha de Nessa idade se envolvendo com lutador de MMA? Não sou eu Não sou eu Deve ser outra pessoa Ele bate bastante em você? Não, não Vocês estão confundindo com outra pessoa, não Não Você gosta de apanhar? É isso mesmo? Assume, assume logo Ele gosta de apanhar Lê, filma, por favor Não, eu não acredito É ele É ele Não, eu não acredito Não acredito Olha, eu sou o prêmio Vem a ler, vem a ler Eu tenho todos os seus CDs O que os seus fãs acham sobre o seu envolvimento com o lutador de MMA, Jaime Porreta? É verdade É verdade Inclusive eu que acompanho a carreira dele no Twitter Eu tenho nada aqui É aquela foto que saiu na imprensa, você beijando o Jaime Verdade Eu não beijei ninguém E a declaração de você? Não sei o cara que tá me tirando Ele assumiu, ele saiu de trás do armário Saiu de um peso Olha, filma a carreira Calma Sua reação que fez aquela foto?